Olá pessoal, estou com Albatross, um jogo que eu sinceramente não entendi o que é a jogatina dele no trailer, então eu quero jogar a demo para ver como é que é Esse modo designado pelos desenvolvedores representa a maneira pretendida de jogar o jogo Pode ser desafiador no início, mas quanto mais você avança, mais prazeroso se torna As mudanças implementadas neste modo incluem taxa de consumo de status padrão Durações tanto para os efeitos de habilidade quanto de itens padrão Encontro de condições climáticas adversas Eita! Ok, vou nesse aqui Odeio qualquer coisa de sobrevivência, gente Odeio, odeio Fome, frio Sede Eu não quero, não quero, não quero Eventualmente um dia precisamos partir em busca da liberdade Deixar que nossos pés nos levem, caminhar o mais longe possível Alcançar os lugares mais remotos Enfrentar as travessias mais desafiadoras e compreender a solidão Para que um dia possamos reconhecer a parte dessa liberdade dentro de nós mesmos Oli, Rafa, está achando que é Cai, citações de revista Mestres Mochileiros do Mundo Muito bom a letra, hein? Dá pra ler muito Serão dias na estrada Ah tá, é pra eu apertar o RT, obrigado por avisar Pressione para avançar Pressione o que, meu filho? Eu que apertei o RT de bundão Nossa senhora, olha o plum desse jogo O que é isso? É, meu FPS não instalar grandes coisas, calma aí Isso aqui está ligado, deixa eu desligar Nossa, olha a diferença Vamos testar Meu Deus Agora parece um pouquinho melhor Olha, olha os recursos ali Onde que eu tenho que ir? Eu acabei de perder mais um A extensão se ligar com a sessão retorna Para verificar seu mapa rápido O que tipo de árvores são esses? Eu deveria ter mais atenção Para minhas botânias Eu deveria ter mais atenção Eu deveria ter mais atenção Há tantas de elas E são tão bonitas Eu tenho visto muitas coisas Que eu nunca vi Desde que eu comecei Tudo isso Eu não posso chamar nenhum De qualquer forma 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 De alguém como eu Que nem se lembra De quanto tempo Eu já estive na rua Três, quatro meses Você está sozinha? Você está bem? Você está doida? Estou aqui Quando eu comecei a viajar Meu objetivo era encontrar ele Quem é ele? A verdade é É que eu descobri Que meu objetivo O que eu realmente preciso fazer Talvez não seja isso Claro que eu quero ver ele de novo Mas na realidade Eu não tinha ideia De onde ele poderia ser Eu continuo viajando Para de onde E para de onde Não é meu estilo de jogo Fundo do Lago do Vale Eu já encontrei Algo importante Nesta viagem Mas eu preciso De fazer mais Bota minhas botânias Não posso parar? Não posso parar? Não posso parar? Não posso parar? Agora que eu vi Como ela é Olha Não é meu estilo de jogo Já estou vendo Não é meu estilo de jogo 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 com os carros em qualquer lugar não tem pressionado a pressa do carro encheu o tanque tá chovendo nossa perdi 45 minutos minha filha que que é isso a posso trocar ela tem habilidade a ranger ranger test isso eu sei, eu não quero que você tenha Uma hora? Oh. Ok. Um... Hello? Um... Where's the map? I don't want to open any other map. My FPS is going to hit it. I think I made a mistake. Where are you going? I don't want to go there. I don't want to go there. Oh! Save game! I don't want to go there. I don't want to go there. Hmm... Ah... Aqui são as terras proibidas, né? I should try to reach the nearest village to get some information about them. I don't want to go there. Yeah? Um... 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 Mas olha isso. Vai pra lá, pá. É... Oh, meu Deus, oi. Os bomb. Ai, eu vou bater. Eu vou olhar pros bomb. Bati com o carro. Olha eles. Tão ali? Hello, bomb. Vai, 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 vai. Acabou na gasolina. Só tem três pontos. Onde que eu tô? Parte inferior do lago do vale. Ai, amiga. É. Não é meu estilo. Tá ficando de novo. Que isso, Jesus? O que houve? O que é isso? Stay away. You're not welcome. Uh-huh. Dã, 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 dã. S é o ever. Olha o nome do cara ruim Liberado Caetano Eurivieira É BR Ângelo Costa Meu Deus, eu acho que é BR esse jogo Ela, ela, ela Ela bocejou, a bocejou junto Ah, tá em primeira pessoa Ah, ah, ah Outro dia Eu me sinto como crap Tidora, hungry Cold Eu poderia usar mais dormir Mas eu estaria tarde para o trabalho Eu tenho que sair antes das 10h E aí Eu não consigo me mexer. 30 minutos para desligar o alarme? Qual o seu problema, garota? 30 minutos para desligar o alarme. Eu estou vendo. 30 minutos para desligar o alarme. Pô, levou cerca de 5 minutos para se hidratar, foi isso mesmo? Putz, eu adoraria tomar um banho, mas você demora com tanto tempo para fazer as coisas simples. Vamos embora. Vamos embora, minha filha. Ninguém mandou eu estou acordar essa hora. Vamos embora. Mais um dia. O que é? San Francisco. San Francisco. San Francisco. Saundered Lake. Outer Lens how about choice Legenda Adriana Zanotto 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 Uma tulipa Legenda Adriana Zanotto Oh meu Deus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto